Ok galera, a gente faz essa festa aqui, se forrózão gostoso, direto da mansão do forró, em Fortaleza, Ceará, auxiliado pela Sonsu Estúdios, ao vivo com Frank Aguiar, só alegria! Eu sou casado, mas sou homem 100%, o casamento não tirou nenhum pedaço, pra lhe provar que ainda estou inteiro, bem solteiro que não faço o que eu faço, casado também namora, casado também namora, casado é namorado longe da sua senhora. Casado também namora, casado também namora, casado também namora, casado é namorado longe da sua senhora. Não vai pensar que o casado nada faz, e o rapaz é quem tem muita potência, fica sabendo tudo que o solteiro tem, o casado também tem e com mais experiência, casado também namora, casado também namora, casado é namorado longe da sua senhora. Casado também namora, casado também namora, casado namorador longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela, mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou é com uma gatinha do lado, do Beto Rosa quem come no prato só Casado também namora, casado também namora, casado namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora, casado namorador longe da sua senhora Ei, seu cabra safado Vixe, Marilay, venha, mulher Que história é essa que casado também namora? Barreira brincando, mulher, só brincando É, cuidado que casado também namora O quê? Vai te aquietar, mulher Desse jeito eu vou tomar mais um Seu garçom, traga mais um pra eu acabar de me desmantelar aqui Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dançar fó Que é pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Ô Gasson, venha depressa, eu tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça e me faça essa caridade Ei Gasson, tô morrendo de vontade Ei Gasson, me faça essa caridade Ei Gasson, eu tô morrendo de vontade Ei Gasson, me faça essa caridade Eita negócio, mandanado, forró, cachaça e mulher Isso é com o Frank Aguiar mesmo, só alegria Forró, aqui só presta, cê é mãe, cê é o dia Cê é mãe, cê é o dia, senão não tem valor Forró, aqui só presta, cê é mãe, cê é o dia Cê é mãe, cê é o dia, senão não tem valor E amigo tocador, homem do tripeado Que o bom dessa festança de manhã é o conchichado E amigo tocador, homem do tripeado Que o bom dessa festança de manhã é o conchichado Conchicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom E é no chote, no sereno que a gente gama E as meninas chamam, chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Só no miúdinho, vai E arreba! Isso é bom demais! E as meninas chamam, chote pra comer batom E as meninas chamam, chote pra comer batom Vem dançar porró, vem dançar porró Vem agarradinho até descer o suor Vem dançar porró, vem dançar porró Vem agarradinho até descer o suor Vem dançar porró, vem dançar porró 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 Eu tô te esperando amor, vem vem de praça, vem me amar A sapone está tocando, convidando a gente pra dançar Vem nessa porró, vem nessa porró, vem agarradinho até descer o suor Vem nessa porró, vem nessa porró, vem agarradinho até descer o suor Vem meu amor, tá junto de mim, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem meu amor, tá junto de mim, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Todo dia saio cedo pro trabalho, chega o tarde e você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção, coração vai lhe querendo ter você Toma um banho, me perfuma totalmente, de repente deixa a toalha cair Joga o charme pra ver sua reação, mas perdão, você não tá nem aí Joga o charme pra ver sua reação, mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar, preciso molhar a planta Tu com esse bucho d'água, quanto tempo não levantar Tô querendo aquilo agora, será que só lá na rua? Bucho d'água me perdoe, mas acho que a culpa foi Toda sua, toda sua Ô mulher, você não fale isso, deixe esse recolice e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga, não é eu, é a barriga que não quer deixar Naquele dia quase consegui, demorou mais desistir porque o bucho dói Eu lhe bechei, lhe pedi para mexer em você Ê, Frank Aguiar, já mexi de todo jeito, mas não vi resumir Faz isso, não mexe mais, vai, vai, vai Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com você em cima, só se for com o zói Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com você em cima, só se for com o zói Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com você em cima, só se for com o zói Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com você em cima, só se for com o zói, meu filho O forró tá ficando lindo, lindo Segura, só no swing, vai Aí pra galera do Piauí, terra do Frank H Que está aqui também com a gente na mansão do forró Direto de Fortaleza pro Brasil e pro mundo Ao vivo Pensa no cabal desmantelado Que gosta de vaquejada, de forró, de camaré Pensa no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha do jeito que vier Pensa no cabal desmantelado Que gosta de vaquejada, de forró, de camaré Pensa no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha do jeito que vier Pensa no cabal apaixonado Que é uma vida do gado que gosta de fumaré Pensa que o mundo tá girando E o forró pra que a guia é o choro da mulher Pensa no sangue de valente Que achou o look mal da gente Me abraça com o jacaré Mordo na cabeça dela, crença o pé Se não me atrapalha, sou do jeito que vier Isso é fúzio demais Só mexe, não vai? Tchip, 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 tchip Ai! E a festa continua direto aqui da mansão do forró Um beijo hiper carinhoso a gatinha Patrícia Que hoje completa mais uma era Beijão do Frank Aguiar Se você recolou, eu já sei por que foi Quando tu era pequim, nasca de Regina Sua mãe cantava assim Se você recolou, eu já sei por que foi Quando tu era pequim, nasca de Regina Sua mãe cantava assim Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Mas o tempo foi passando e você crescendo foi Sua mãe sempre a sorri Ela nunca esquecia Asca de Regina Que cantou pra tu dormir Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Lá, 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 Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar É de forma de cachaça, de uma mulher como é queira Não ando a cavar, eu só ando de carro Mas sou doido por embaixo, cachorro é uma bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar É de forma de cachaçada, de uma mulher como é queira Não ando a cavar, eu só ando de carro Mas sou doido por embaixo, cachorro é uma bagaceira Vaquejar é um esporte do nordeste brasileiro De um lar de vaqueiro que gosta de posar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô doidinho e tô querendo uma mulher pra chamegar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra eu casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar É um forró da rapariga Fui convidar pra cantar uma festinha De um velho amigo imigrante português Era casal com uma bonita moça Aquela que o cara se sente bem Como misturei fogo e papo A turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o português ficou doido a reclamar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me gasei com ela pra o cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra moer Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me gasei com ela pra o cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra moer Só a choradeira da safoninha, vai lá, numa boa Tá bom demais Vixe Maria, que coisa boa Tenho uma moto e táxi pra fazer a corrida boa Transporta homem, mulher, menina, moça e cor Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa que andava a passear Na garupa da tua moto, andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar, não pense de outra maneira Não era nada demais, era uma passageira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira, chegou com a cara lisa Conte a história direito, que mentira não precisa Diga quem foi que botou o batom na tua camisa Diga quem foi que botou o batom na tua camisa Desconfiar não precisa, veja o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não fui eu Quem gostou a boca em mim de um pulo que a moto deu Quem gostou a boca em mim de um pulo que a moto deu Que breque besta esse teu querendo-me passar trote Que diabo tem esta moto que só anda de hipnote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Não quero te dar calate, pois pra sempre o moto eu quero Tem que aguentar maçada, já disse de passageiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz Feijão mocotó de porco pra fazer baião de dois Que o batom da tua roupa deixe que eu tiro depois Que o batom da tua roupa deixe que eu tiro depois Deixe isso pra depois que eu estou liso e quebrado Trabalhei a noite inteira, não recebi um cruzado A garota estava lisa e o frete ficou fiado A garota estava lisa e o frete ficou fiado Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas, chega em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto, deixe de ser trambiqueiro Me dê a chave da moto, deixe de ser trambiqueiro Quem é táxi, motoqueiro, tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa, mas não pode vacilar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Ô seu descarado, cadê o dinheiro? Ô mulher, eu quero dormir, que dinheiro, que dinheiro Me deixa mais, vai! Que dormir o quê? Tu gastou esse dinheiro, foi com alguma vagabunda na rua? Ave Maria, ô mulher valente, me deixa em par, mulher Homem, tu não brinca comigo, homem, tu não brinca comigo E esse batom aí na tua camisa? Puxa, filha, me beijaram covardemente Covardia, é? Covardia vai ser o que o negão vai fazer quando trepar na tua garupa Tem perigo, essa é essa, mulher? É isso mesmo Aqui não entra nada, só sai Sim, vamos ver, vamos ver se só sai Você tenha cuidado na sua vida, meu filho Que eu já cortei e dei pro gato uma vez Tem gelo aqui, tem Faça é te matar, descarada Pra eu cortar de novo é rapidinho Comigo é assim Não tem pra ninguém não Eu corto e dobro o gato Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixem a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada sua solidão É minha companheira É minha companheira No balanço e pensando em ela Eu canto assim Vai, caminho, vai, rodando Não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu vou ser num rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo É só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando E tanto amor Vai, caminho, vai, rodando Não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu vou ser num rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo É só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração O teu sordor É que nem nota de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu sordor É que nem fogo na fornalha E sai queimando a minha alma Na hora de chodosar O teu sordor O teu sordor O abraço em pouco espírito Vai de mim Beijo, beijo em mim, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu sordor Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá me escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Fofor, fofor, fofor Tranquil guia Menina, que bom te ver Novamente nesse lugar Teu jeito mexe comigo Me sinto voando no ar Teu xingado é muito forte Quando começo a dançar Me olhar jogando os cabelos Tentando me provocar Me olhar jogando os cabelos Tentando me provocar Teu sorriso toca fundo Desperta minha emoção Desperta minha emoção Teu olhar malicioso Mexendo com meu coração Se quiser falar comigo, menina Deixa o show terminar Vou cair na sua rede Só pra ver que bicho vai dar Eu vou cair na sua rede Só pra ver que bicho vai dar Me olhar jogando os cabelos Me olhar jogando os cabelos Tentando me provocar Tipo, 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 meio 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 Isso é bom demais Eu quero mandar um abraço grande A galera que fazem a direção Do forrozão de Caruagô Que está aqui com a gente Aquele abraço do Francaguiá Meu amigo pé redondo, sempre bem acompanhado Deixa um pouquinho pra mim, homem Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Teu laço de vida, já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Teu laço de vida, já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado E agora, e agora quero ser teu namorado A estrada dá uma tristeza, bom mesmo é pra na fortaleza Teu copei a minha riqueza Teu copei a minha riqueza E mulher Quando eu bato o meu violão Saudade de cantar o refrão Teu bom é morrer de paixão E mulher E nem a prata da lua E nem o ouro do sol Em beleza igual a tua Diz mulher 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 Diz que eu sou seu tesão Diz que eu sou seu cantador Diz que eu sou seu amor Com ardor no coração Eu peço Eu peço tu só diz não Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada Diz que me ama porra Se enchente na briga Lute diz porque não corra Brigue por esta mulher Mate por esta cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrita em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Tá escrita em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra 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 É o forró ao vivo É o forró ao vivo Com Frank Aguiar nos teclados Pra você É o forró ao vivo São três socorro São três socorro no forró Frank Aguiar Hoje tem baile lá na casa do Simão Convida tua irmã Eva E o teu cunhado A construção do forró Em Fortaleza Ceará O Brasil e pro mundo Ao vivo Com Frank Aguiar nos teclados Se morra Se morra Se morra, se morra Eu arranjei uma menina Eu arranjei uma menina Tô linda e comecei a namorar Era o namoro amassado Eu fiquei toda amastada Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era o namoro amassado Eu fiquei toda amastada Não sabia nem falar Ela era uma morena Com sorrinha veteado No corpo bem calculado Tinha um cabelo grande Nós saímos do forró E ficou sem nós dançar Só linda e comecei a namorar Só linda e comecei a namorar Só linda e comecei a namorar E naninã E naninã E naninã E naninã Eita negócio Quando nada No remelexo AuuU Muita mulher Muita mulherada Isso é bom demais Eu lembro quando a gente era criança E você usava tranças e um vestido bordadinho de algodão Eu chorava pelo pirulito, meu coração de danito Quando vejo você, gente, um doce de arrepo na Arabelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava na mesma lua que eu Gente, um doce de arrepo na Arabelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava na mesma lua que eu Lembra quando eu via no jardim? Despertar lá de uma rosa pra saber se você gostava de mim Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você hoje é uma mulher Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você hoje é uma mulher Eita negócio Quanto a bagaceira Hoje aqui é fera, minha gente Segura Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer Que não se engana De não quer nem saber Meu amor, o que é que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer Que não se engana De mim não quer nem saber Meu amor, o que é que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Te dou carinho Muito amor Tenho pra dar Quando ela tá zangada Não adianta conversar Quando eu chego tarde em casa Eu já sei o que que dá Ela dorme lá no quarto E eu me lastro no sofá Ela dorme lá no quarto E eu me arromba no sofá Arriba no forró Diga sim Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado do início é o fim Quando as tuas asas a imagem são Andamos pela chuva de pés no chão Estando com você a qualquer canto eu vou Nada mais importa se eu tenho o amor Brincar rolando areia naquele mar Ou como quiser essa me chama Onde está você? Preciso te ver Te sentar ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sentar ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Que tanto busquei E sinto a falta de tua mão No teu carinho Tua proteção Sou menino Sou menino Sem você Eu sou um barco A vagar Levado nas ondas Desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Te sentar ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sentar ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu, você e o amor Todos juntos Com o Frank H.A. nos teclados Fazendo essa super festa Bonita! Direto aqui Na mansão do forró Em Fortaleza, Ceará Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos Alegrias que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer? Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer? Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer? Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Se eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Vai Se você soubesse Como te queria Como te olhava Sempre que te via Queria trazê-lo Só pra mim Se eu soubesse Como eu te amava Nada nesse mundo Ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te fazer o todo meu Ter sempre o teu abraço, o teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só mexer Meus hipóteses românticos Ao vivo Uh! Amém!